E aqui está o nosso gerador eólico caseirão Bem-vindo ao canal PR Gambiaras, galerinha Terminamos praticamente o nosso gerador que é para o eólico, né? Fazer funcionar ele ao vento, beleza, galerinha? Vamos fazer só um resumo aqui desse gerador que nós fizemos Tem 10 vídeos, galerinha, desse gerador aí embaixo, né? Eu fiz uma playlist completa com 10 vídeos para ver como é que nós fizemos Esse gerador feito totalmente com sucata, ok, galerinha? Com sucata, por isso que não é tão potente Mas se você quiser aprender como é que faz um gerador partir de sucata Está aí 10 vídeos para você compartilhar e assistir, beleza? Então vamos lá, galerinha, só um resumo aqui desse gerador Esse gerador, ele é feito com aquele desventilador de parede chamado tufão, beleza? Nós modificamos ele todo O rotor dele, o rotor dele aqui, ó É 12 polos, ou seja, são 12 imãs Norte e sul, norte e sul, são 12 imãs E as bobinas, são 12 bobinas Cada bobina dessa que está aqui, ó Ela tem 150 voltas Como ele é trifásico, né? São 12 bobinas Cada fase vai ter 4 bobinas 4 vezes 3, tá 12, beleza, galerinha? Vou ficar devendo só mesmo a bitola do fio Que eu fiz com esse fio aqui, galerinha, ó Pronto, esse aqui mesmo, ó É um fio fino Mas é o que eu tinha, beleza? Inclusive, eu vou fazer teste nele agora Acendendo lâmpada, medindo RPM aqui, ó Aí, galerinha, ó Vamos medir o RPM dele, ó Isso é importantíssimo para quem quer fazer um gerador eólico, né? Medir o RPM Eu vou, galerinha, gravar Eu gravei tudo, né? Fez os testes Para quê? Porque eu vou bobinar esse estator de novo Com um fio mais grosso Para a gente ver se gera mais corrente, né? Beleza? Esse vai ser os próximos vídeos Mas esse aqui já está pronto Vamos fazer os nossos testes agora Bom Como o Norte e SEM, galerinha Ele é um gerador trifásico Aqui, ó Ele tem 3 fios, ó Aliás, 6 fios Eu separei aqui, ó Preto, branco e vermelho De novo Preto, branco e vermelho Então, dá para ligar ele em estrela Ou seja Mais tensão, menos corrente Ou em delta Ou triângulo Que é Menos tensão, mais corrente Beleza? Então, nesse momento aqui, ó Ele está ligado em delta Delta, exatamente Em delta Ou seja Menos tensão, mais corrente Aqui é a nossa ponte trifásica Beleza, galerinha? Fizemos vários testes importantíssimos com esse gerador Mas o que mais O importante é esse Essa pergunta Será que dá para carregar uma bateria com esse gerador? Galerinha Essa pergunta vamos responder nos testes que vamos fazer a partir de agora Vamos lá Gerador ligado em delta Acendendo uma lâmpada de 16 watts Vamos lá Com um cordãozinho, hein? Cuidado com essa história de cordãozinho, galera Vou explicar o motivo já já Observe aqui, ó Vou puxar o cordão E a lâmpada acendeu Beleza? Bom, galerinha Sinal, será que é bom mesmo? É apenas uma lâmpada de 16 watts Beleza? Agora gerador trifásico ligado em estrela Mesma lâmpada de 16 watts Vamos lá, galerinha Usando o cordãozinho Cuidado com esse cordãozinho Que pode ser enganoso Eu vou explicar já já Vamos lá Vamos rodar o cordãozinho Olha aí, galerinha Acende, né? Galerinha, agora é o seguinte Essa lâmpada é apenas 16 watts Se você colocar uma lâmpada aqui de 55 watts Já não acende Fica muito pesado Vai acender com a furadeira Que nós testamos aqui Nós testamos com a furadeira Porque fica muito pesado Colocando uma lâmpada de 55 watts Beleza? Então, galerinha Isso aqui Quando você ver alguém puxando com um cordãozinho Fazendo um teste, né? De um gerador De um gerador Esse cordãozinho aqui, ó Quando você puxa Dependendo da força que você utilizar Aqui assim, ó Dependendo da força Ele pode chegar a mais de 2000 RPM Então, toma cuidado, né? Porque geralmente A pessoa diz Ah, olha aí Com um cordãozinho Eu estou acendendo uma lâmpada aqui, ó Com um cordãozinho Aí o pessoal vai Né? Vai e dá aquele puxão Beleza Mas esse puxão Esse eixo Roda numa velocidade incrível Chegando a mais de 2000 RPM Beleza? Por isso que nós utilizamos isso aqui, ó Nós utilizamos Esse equipamento aqui Que é o medidor de RPM Para fazer Os nossos testes Beleza? É só mesmo Para você não Ter cuidado, né? Quando você ver alguém Fazendo um gerador eólico E um gerador Testando com esse cordãozinho Como o nosso amigo Beto Fontes Um cabal muito legal Que faz muito gerador Igual é esse aqui Beleza, galerinha? É só ficar atento Para você não fazer um gerador Pensando que vai gerar muito Mas não vai Então vamos lá Dar sequência Ao nosso teste Agora para valer Bom, galerinha O primeiro teste É esse aí Que vocês estão vendo Um gerador A 1000 RPM Acendendo uma lâmpada De 55 watts Ligado em estrela Como vocês estão vendo Ligado em delta Vamos ver aí A diferença Do brilho da lâmpada Vamos lá E o segundo teste Galerinha Também com a lâmpada Agora uma lâmpada De 35 watts Gerador a 1000 RPM Acendendo uma lâmpada De 35 watts Ligado em estrela E também o gerador Ligado em delta Vamos ver aí Que a potência Da lâmpada A iluminação Vai ser maior Porque é uma lâmpada De baixo mais consumo De 55 watts Galerinha É muito potente Quase não acende Ela por completo Beleza? Mas essa de 35 watts Ela consegue acender Legalzinho Vamos lá Bom galerinha Agora esse teste É sensacional E essencial Para você carregar Uma bateria O teste de tensão Até 14 volts Ou seja Quando você faz Um gerador Você precisa Chegar a tensão Até 14 volts A partir de 14 volts Que a sua bateria De 12 volts Ela começa a carregar Se o seu gerador Não chegar a 14 volts Dificilmente A sua bateria De 12 vai carregar Então fizemos Esse teste O gerador Ligado em estrela E em triângulo Agora o detalhe Quando ele está Ligado em estrela Ele vai chegar Mais rápido A 14 volts Porém Perde corrente Quando ele estiver Ligado em triângulo Ele vai chegar Com mais dificuldade Precisa de mais rotação Vocês vão ver Exatamente Nesse teste Que fizemos agora Vamos monitorar Aqui até 14 volts Vamos lá Beleza galerinha 14 volts Vamos ver o RPM Então está aí galerinha Teoria confirmada O gerador Ligado em estrela Ele está aí A 399 Vamos arredondar Para 400 RPM Ou seja Com 400 RPM Que ele atinge Os 14 volts Enfim Para carregar Uma bateria de 12 Agora observe aí Ele ligado em triângulo Ele precisa chegar A 613 Vamos arredondar Para 600 Ou seja A 600 RPM Em triângulo Ele chega a 14 volts Para carregar Uma bateria De 12 Logo Ele precisa de mais rotação Para carregar Uma bateria Porém Ele vai dar mais corrente A uma bateria Bom galerinha Agora vai ser interessante Vamos testar A corrente Desse nosso gerador Que é o que importa Vamos lá Vai ser o seguinte Aqui está a tensão Da bateria Essa aqui é a bateria De moto Bateria velha Não sei nem se segura Mais carga Mas vamos lá Ela está a 10.4 Aqui vai ser a corrente Que vai entrar na bateria Vamos monitorar tudo A tensão da bateria Está aqui Aqui vai ser a corrente Da bateria Que vai entrar Através do nosso gerador Vamos rotacionar Aqui de novo A nossa furadeira E sempre Vamos medir o RPM 800 1.000 1.000 RPM Em 1.000 RPM A bateria já chegou 11.6 E está mandando 95mAh Ou seja Quase 1A Em 1.000 RPM 94 Bom galerinha Agora chegou Toda a verdade Testando ele em delta Testando a corrente Vamos carregar A bateria E ver A corrente Que ele vai mandar Para a bateria Em delta Beleza Aí galerinha 1.000 4 1.048 1.048 Vamos lá A bateria foi com 11 volts Ele está gerando 990 Aliás 900 Bom galerinha Nesse teste De carregar Uma bateria De moto A 1.000 RPM O gerador Os dois Tanto em triângulo Como em delta Deu aí praticamente Quase 1A Ou seja Na teoria Ligado ele Em delta Daria muito mais Corrente A bateria Talvez Porque galerinha A bateria já estava Carregada Eu estava utilizando Fazendo os testes Ela ficou carregada Um pouco E também O eixo Da furadeira Galerinha Estava escorregando No eixo Do nosso gerador Tanto é que eu Consertei depois Inclusive Eu fiz um outro teste Que vocês vão ver agora Gerador eólico Ligado em delta Está em curto Com o multímetro Bom galerinha Esse teste aí Vai ser para fechar O vídeo aqui Com chave de ouro Vamos ver Quanto de corrente Esse nosso gerador É capaz De mandar Para uma bateria Ou qualquer outro Tipo de equipamento Vamos lá Eu coloquei Esse gerador aí Como eu disse Em curto Com o multímetro Ou seja Eu coloquei ele Funcionando a 2000 RPM Que é um RPM Muito alto Muito alto mesmo Então galerinha Ele só chegou Sabe a quanto A Dois amperes E meio Ou seja Ele não Passa disso Tanto é que ele Não conseguiu Nem acender Uma lâmpada De 55 watts Que gera Mais ou menos Três amperes Que ele Consome Três amperes Então o nosso gerador Galerinha Ele só consegue Fornecer de corrente Apenas Do Dois amperes E meio Dois amperes E um pouco mais Dois amperes E meio E um pouquinho mais Ok Em delta Ou seja Em delta Que ele gera Mais corrente Eu coloquei Ele ligado em estrela Ele nem chegou Nem a dois amperes Em 2000 RPM Não chegou Nem a dois amperes Em 2000 RPM Eu coloquei Logo em delta Para fazer esse teste Como vocês vão ver agora Ok E vamos ver Quanto ele manda De corrente Em curto Vamos lá Então está aí galerinha Essa é a corrente máxima Que esse gerador Consegue fornecer Observe aí Dois amperes E cinquenta e oito milho Dois amperes Dois amperes e meio Vamos colocar assim Dois amperes e meio Ele não consegue chegar A três amperes Por isso que naquele teste Da lâmpada de cinquenta e cinco watts Que consome Cerca de quase três amperes Ele não conseguiu acender Aquela lâmpada Com toda potência Beleza galerinha Então respondendo A pergunta que nós colocamos Dá para carregar uma bateria? Até dá Mas com eficiência Muito fraca Seja até inútil Colocar um gerador desse E fazer toda aquela Estrutura de paz E etc Então o que é que vamos fazer galerinha? Vamos tentar melhorar Esse gerador Como? Bobinando ele Com um pouquinho De fio mais grosso E fazendo um outro Tipo de enrolamento Beleza? Porque eu achei muito bom Os imãs Os doze polos Vamos só mesmo Colocar um outro Enrolamento Com um fio mais grosso Para gerar um pouco mais De potência Nesse gerador Gostou dos testes? Deixa o like Até mais Tchau Tchau O que é isso?